O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela Tu não é nenhuma princesa, muito menos cinderela Tu tá novo, tu tá novo, tu tá no baile de favela Desce logo, abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela Tu não é nenhuma princesa, muito menos cinderela Tu tá novo, tu tá novo, tu tá novo, tu tá novo baile de favela Desce logo, abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna É o Yuri Martins O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Tu tá no tu, tu tá no tu, tu tá no baile de favela Desce logo, abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Tu tá no tu, tu tá no tu, tu tá no baile de favela Desce logo, abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna É o Yuri Martins Dançando mais uma do Magrim Oi! E aí